Meu interfone tocou, meu cão de guarda latiu Eu saí pra ver quem era, meu corpo deu um arrepio Pois não havia ninguém, pensei Deve ser gente do além, algum amigo que partiu E ali no sofá da sala, eu deitei pra cochilar Fazendo o quilo do almoço, em sonhos eu vi chegar Um homem de terno preto, uma viola na mão Carrancudo e bigodudo, me falou com emoção Tá bom, Padu, eu vim te trazer uma moda para a sua gravação Você será a porta-voz da minha inspiração Minha gente, estou chegando, venho vindo lá do mapa Eu venho lá do sertão, de onde sou filho nato Pra cantar o que o povo gosta, sair de lá como um jato Dizem que já estou na praça, vou confirmar o ato Dessa viola que não mente, o meu pagode bem quente Chega no momento exato A chave do bem-viver, existe no meu pagode Não crie tudo o que ouve, não faça tudo o que pode Se você achar errado, o que diz o meu pagode Vai dizer o que não convém, e fazer o que não pode Avião corre no ar e a água corre de rio abaixo O dinheiro no meu bolso está correndo de massa em massa Correndo na viola, de corda em corda, de traço em traço Minha fama também corre por toda parte, por onde passo Alô, 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 moçada do chapéu grande E bota do cano longo Logo após as montarias tem viola e tem pandango Alô, 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 mulher doira ou morena Eu não faço muita escolha Hoje a giripoca, a pia, o pau, querro, pai, a folha No brete tem touro bravo, um longo, pião valente Arquibancada lotada, pra todo lado tem gente Na mesa da comissão tem um grande presidente Homem guiado por Deus, presidente do pé quente Lorena dos olhos verdes, cabelos preto e comprido Quem maior que o seu cabelo é o chifre do seu marido Desculpe se eu apelei, mas é que tivesse a ideia Só um verso dos lucutores brindando com a plateia Pra festa nada me estrova, por falta de roupa nova Passei o ferro na ideia Alô, 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 a porteira vai abrir Minha unha se ajeita no lombo Nunca caí no cavalo, mas o amor já levei tonto Alô, 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 morena casa comigo E você não passa fogo Que dia se come a cobra de noite, a cobra de pão É hoje que o gato ferra, é hoje que a vaca minha Já está cortando a agulha, o marido da cutia É hoje que a terra treme e a casa balança e cai Casada larga o marido e a filha abandona o pai Se despede da família, casamento agora sai Se eu for você não fica, se eu fica, você não vai Já peguei um sá no tapa, pisei de chalsinha raia Mas por um bicho que luto, com ferrão igual lacraia Não me responsabilizo, que me faz perder o juízo Fora e embaixo da saia Alô, 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 pião firme na roseta Não entrega a rapadura Ele, dá, lida, ele espora, segura Pião, segura